Fala pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você está desligando as notificações de recomendações do Twitter Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like para estar contribuindo com a família JTEC Phone Bom, vou estar vendo as configurações aqui do meu dispositivo, logo após isso vou vir até em notificações Aqui dentro vou apertar em configurações do app ou então dos aplicativos Após isso vou estar esperando até encontrar a opção que tem aqui dentro de Twitter que vai ser do aplicativo Vou procurar onde tem todas essas funções aqui pela opção que terá de recomendações do Twitter Então vou estar desativando e quando sumir esse sininho que estava aqui do lado, que está aqui do lado aliás É porque já foi desativado as notificações de recomendações do Twitter, como vocês estão vendo agora Então é uma função muito simples de você estar fazendo sem dificuldade alguma E no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica aqui dentro do canal E até a próxima família JTEC Phone E até a próxima família JTEC Phone